Nesse vídeo eu vou criar o Brookhaven Angelical Do lado azul o Brookhaven será puro e calmo E o nosso objetivo é criar o Brookhaven mais poderoso para derrotar o outro lado Se você quiser nos ajudar, like e fortalece o time azul Que vença o melhor E eu vou criar o Brookhaven Infernal E do lado vermelho o Brookhaven será corrupido e caótico E o nosso objetivo é criar o Brookhaven mais poderoso para poder derrotar o outro lado Se você quiser nos ajudar, inscrever-se e fortalece o time vermelho E bom, para a gente poder fazer esses dois Brookhavens A gente vai ter que vir aqui no Roblox Studio e fazer uma pequena alteração no mapa E para ser justo com os dois lados Eu vou colocar aqui no meio uma barreira gigantesca Dividindo o Brookhaven em dois E eu acho que a gente pode começar modificando esse lado do Brookhaven Para ele se tornar o Brookhaven Angelical Vindo aqui na aba de pesquisa e pesquisando por Angel Nós temos acesso a alguns itens que podem nos dar algumas ideias interessantes Como por exemplo, essa fonte aqui Que pode facilmente substituir a fonte do Brookhaven Então é só a gente deletar ela daqui E colocar essa fonte Angelical no lugar Aproveitando essa modificação do lobby Eu já vou mudar também a cor desses quadradinhos que ficam aqui E eu acho que a cor que mais combina aqui deve ser o azul E no lugar desses vasinhos eu vou colocar algumas estátuas Mas é claro que não tão grande assim E também não tão amassado desse jeito Ok, desse tamanho aqui vai servir Agora você tem que colocar uma estátua dessa Para cada vaso aqui do lobby do Brookhaven Ok, agora vindo para o lado vermelho do Brookhaven A primeira coisa que eu vou modificar vai ser essa praia aqui Porque eu acredito que no Brookhaven Infernal Provavelmente não existe água nos rios E sim lava E sinceramente a lava no lugar da água ficou muito maneira Mas na lava não existem criaturas marinhas E sim gigantes feitos de lava E esse bicho é tão grande Que dá para a gente ver ele até através da barreira Eu vou colocar saindo aqui da lava Basicamente alguns desses soldados Para a gente criar um grande exército de criaturas infernais É só a gente duplicar vários deles assim Que a gente vai ter logo um exército bem legal E sinceramente depois de colocar tudo isso daqui Eu acho que o lado vermelho está ganhando Mas não tem problema porque o lado azul também vai se preparar para a batalha E para fazer isso eu vou colocar esses portões que vão servir como se fosse um spawn de lutadores E desses portões vai surgir a criatura mais forte de todas E nada mais é do que um esquema de toilet sagrado E sim com certeza ele vai ser gigantesco E os soldados desse exército vai ser formado por esses cachorrinhos alados bem fofinhos Mas diferente do exército vermelho Esses cachorrinhos aqui eles podem voar Então eles vão atacar de todas as direções possíveis E pronto eu acho que agora o lado azul tem um exército bem forte também E para compensar isso o lado vermelho começou a colocar vários vulcões gigantescos no Brookhaven Desse jeito não vai faltar lava para atacar o lado azul E é claro que com todos esses vulcões o Brookhaven não ficaria tão cheio de grama do jeito que ele está agora E as poucas árvores que sobraram desse lado do Brookhaven se tornaram árvores feitas de magma E é claro que eu vou pintar as lojas do Brookhaven na cor vermelha ou na cor preta desse lado Para combinar mais com o Brookhaven infernal E sinceramente desse jeito ficou bem mais estiloso Agora aqui no lado azul eu vou pintar as lojas ou de azul ou de branco E além de modificar todas as cores das lojas eu também vou colocar nuvens aqui em cima Porque afinal aqui é o céu então deve ter algumas nuvens Eu também vou colocar algumas nuvens aqui acima do chão Como se a gente estivesse realmente lá em cima no céu Agora eu acho que o lado azul do Brookhaven está muito melhor A única coisa que está me incomodando aqui são essas árvores E eu também vou pintar na cor azul e na cor branca Perfeito, desse jeito está bem melhor Agora aqui no lado vermelho eu vou excluir as poucas árvores verdes que faltam Vou modificar também o topo dessa montanha para ficar mais parecido com o vulcão E vou colocar várias dessas pedras feitas de magma para enfeitar um pouco o local Outra coisa que não pode faltar desse lado do Brookhaven são portões infernais Eles vão ficar exatamente na saída desse túnel E desses portões vão sair monstros feitos de lava Alguns zumbis também vão sair desse portal E até mesmo um grande cavaleiro das trevas Que vai ser ainda maior do que ele já é naturalmente E o time azul por enquanto está perdendo Então se você quer que ele ganhe dá like no vídeo agora mesmo E voltando ao lado azul eu vou excluir o arco do Brookhaven E vou colocar esse arco feito de arco-íris no lugar E até que ficou bem legal esse toque Nessa parte de cima do Brookhaven eu vou colocar um grande castelo feito de nuvens Que vai servir como se fosse uma fortaleza para o lado azul E o melhor é que essa fortaleza não fica no chão Já que ela está em cima de uma nuvem Essa nuvem também faz espanar várias outras nuvens que atacam raios E isso daqui vai ser muito bom para o nosso exército do lado azul E além disso essa fortaleza tem um guardião que vai defender ela a qualquer custo E sim eu sei que isso é de um anime Mas se você olhar bem aqui na descrição Está escrito que é heaven Então está contando Agora o lado azul está extremamente poderoso Só que nós ainda temos que fazer algumas alterações para ele ficar mais bonito Como por exemplo eu vou selecionar todas essas gramas e pintar na cor branca Desse jeito vai parecer que o chão é todo feito de nuvens O lado azul também vai ter alguns tipos de cristais diferenciados Que são bem poderosos e bem bonitos também E realmente esses cristais combinaram muito bem com o nosso lado azul do Brookhaven Agora eu acho que o lado vermelho está perdendo E é por isso que agora a gente vai modificar toda essa grama E a gente vai pintar ela na cor vermelha Além disso eu também vou espanhar esses cristais vermelhos aqui no Brookhaven vermelho Porque assim como no Brookhaven azul Esses cristais são bem bonitos e combinam bastante com o ambiente Além disso o arco do Brookhaven desse lado vai ser feito de pedra E obviamente com lava dentro Ok, poder quer combinar com o lado do mapa onde ele está Eu pintei ele todo com cores vermelhas, pretas e laranjas E além disso eu também vou colocar essas criancinhas demoníacas E olha só que bonitinho Elas estão brincando de pular a amarelinha Isso aqui é meio sinistro Eu também vou espalhar outros desses símbolos aqui por essa parte Porque vocês sabem né, eu acho que combina Agora como última lei de defesa Vou usar alguns Pegasus aqui do lado azul Alguns deles vão estar voando, outros vão estar no chão Mas o que importa é que a gente tenha agora Pegasus super poderosos E do outro lado também terão Pegasus Só que nesses aqui vão ser na cor preta E depois de mais algumas modificações E ok galera, eu já entrei aqui no nosso Brookhaven Com alguns inscritos pra gente estar testando Como é que está o nosso mapa E se você quiser participar dos vídeos do canal É só me seguir nesse perfil que está aí na tela Aí é só você entrar no jogo do Roblox Se eu estiver jogando e participar do vídeo Agora vamos continuar Ok, como vocês podem ver Basicamente o lobby ficou muito bonito né velho E mano, que fumaceira é essa? Que isso? Bom então, mas como eu estava dizendo Basicamente o lobby do Brookhaven está muito mais bonito agora né velho E está bem angelical assim E eu também coloquei aqui alguns itens Que vão ajudar a gente a explorar o nosso mapa Basicamente eu vou pegar aqui a mola de velocidade Para a gente conseguir andar mais rápido pelo nosso Brookhaven E bem, vindo para esse lado aqui Vocês podem ver que os nossos dogs caíram mano Eles estavam ali nas asas Mas infelizmente eles perderam ela sabe Então aqui ele está um pouquinho estranho Bom, felizmente o nosso Esquivo de Toilete E o nosso Guardião estão muito bem ainda E logo aqui do lado nós temos essa fortaleza gigantesca Que ficou muito maneira Já tem até um inscrito indo lá para ver como é que ela está E eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar esse tapete voador aqui E a gente vai explorar como é que está aquele castelo lá em cima Beleza, estamos chegando perto dele aqui E mano, basicamente Esse castelo aqui não tem nenhuma entrada pelo que eu estou vendo Porque aqui dentro parece que está tudo vazio Mano, esse castelo aqui não tem nada dentro Mas pelo menos ele é muito bonito para o nosso Brookhaven E aproveitando que a gente tem o tapete voador A gente vai atravessar essa barreira aqui para ver como é que está o lado vermelho do mapa E atravessando aqui A primeira coisa que vocês podem ver É que tem um exército tentando invadir o lado azul E esse cavaleiro e esses monstros ficaram muito maneiros nesse exército aqui Além de todas as decorações de magma Toda a parte de lava e também vários exércitos O lado vermelho também tem esse gigantesco titã feito de lava E como vocês podem ver Ele está consumindo tudo que tem no caminho Como por exemplo até mesmo o iate e outras coisas que tinham aqui no lago Outra modificação que eu fiz aqui que eu achei muito legal Foi nessa placa aqui que basicamente eu até mudei ela para botar infernal E eu acho que se eu não tivesse falado para vocês Vocês nem teriam percebido que aquilo ali tinha mudado Outra coisa legal também é que por exemplo Nessa construção aqui vocês podem ver que ela está dividida no meio Então eu fiz questão de que parte da delegacia seria vermelho e preto E a outra metade seria azul e branco Desse jeito parecendo que ela está realmente dividida no meio entre as barreiras E aqui do lado vermelho nós também temos esse campo de futebol Feito de pedras de magma Jogar futebol nesse local com certeza não deve ser nada agradável E para qual time você estava torcendo? Para o time azul ou para o time vermelho? Comente aí nos comentários e assista o próximo vídeo que está aí na tela Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até o final E até a próxima Falou!